Uma multidão deslocou-se ontem à noite ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela para receber e homenagear a Seleção Nacional no regresso à casa. Bubista era um misto de alegria e frustração, porém convicto de que esta equipa tem muita margem de crescimento. O jovem Gilson Benchmol também chegou nesta caravana, bem como o Stopira. Depois daquilo que está a ser considerado uma das mais brilhantes participações de sempre dos Tubarões Azuis numa competição internacional, a chegada emocionante à casa de uma parte da equipa que esteve a representar o país na cana da costa do Marfim. Chegaram ontem à cidade da praia apenas os alimentos da equipa técnica liderada pelo Mr. Bubista e os jogadores como o Stopira e o jovem Gilson Benchmol. Logo à chegada, as primeiras reações, a começar pelo Mr. Bubista, que olha com muita positividade para a sua equipa. Acho que a nossa equipa tem uma margem bastante grande de melhoria. Temos jogadores também que são bastante jovens e preciso ter alguma paciência às vezes em algum jogador que é muito mais jovem. Mas temos jogadores também que, mesmo sendo jovens, já têm uma modalidade bastante grande, estão tendo a ser de equipa, como mesmo na seleção. Daí que é sempre a ideia de melhoria, a ideia de querer encarar jogos e encarar competições da melhor forma possível. Sempre que a ideia não é ganhar jogo. Acho que a equipa já demonstra que tem condições para disputar jogos. Como é que viveu todos estes dias do Cano? Um sentimento assim, agora vou dizer que um sentimento um bocadinho diferente de felicidade, mas também de uma certa frustração para ter jogado na meia-final, pelo menos. Infelizmente, a equipa não conseguiu, não por falhas táticas, mas certamente por fatores imponderáveis. O selecionador nacional, com a humildade que se lhe reconhece, não considera a substituição do Rian uma falha. Professor, há quem diga que a substituição do Rian deixa a equipa um pouco fragilizada. Você tem as opiniões? Não, não tenho essa opinião. Até porque o Rian tinha visto de ser muito carregado em termos de jogos que ele tinha feito. E não sentia que ele estava cansado. E para além disso, jogadores que não tinham na bonga, jogadores que tinham entrado naquele jogo de jogos, e jogadores que entraram naquele jogo lá, demonstram que essa opinião ali é completamente errada. O jovem Gilson Benchimol também chegou com a caravana. Diz que sentiu que a passagem para as minhas finais era possível. Nós sabíamos que era possível, era possível fazer mais história, mas não conseguimos. Mostramos muita tristeza, mesmo depois do jogo, porque era algo que nós ambicionámos desde o início da prova. E com santo os jogos iam decorrindo, nós ganhámos ainda mais força para podermos sonharmos mais. E é isso, mas estamos todos bastante orgulhosos do que nós fizemos. E uma coisa é certa, que dentro de em breve nós vamos conseguir orgulhar ainda mais o nosso povo. Esteve quase a marcar um golo logo no final da partida. O que aconteceu no momento? Claramente isso vai ficar marcado na minha memória durante algum tempo, mas o futebol é assim. Nem sempre conseguimos dar o nosso contributo a 100%, mas como eu disse, é continuar a trabalhar para poder orgulhar a nossa nação. O ilustre tubarão azul, Setupira, que não foi opção de bobista nos 11 titulares, diz-se feliz com a atuação dos companheiros. Sem sombra de dúvida, porque eu tive o Maldas Novo e com a sua qualidade, mas acima de tudo, não acredito mais que qualidade, estava a união, o espírito da equipe, o espírito do grupo. E acho que ela foi uma das chaves daquela campanha, daquela campanha de sucesso, quinta flã, e por isso foi isso. Setupira foi sempre um senhor da seleção nacional, sempre titular, dez vezes o caba para ficar na banco. Enfim, qual é o sentimento de ter sido um grande jogador e agora está na banco? Ah, é um sentimento muito estranho, né, porque ainda gostava também, ele podia dar banho a contributo dentro do campo, mas no momento que não estava, e também exigência de parte de equipa, e sabe ser cumprido de melhor forma, e sabe ser feliz e ficar muito contente com a prestação das minhas colegas. E futebol é isto, é um momento que não tem que estar, não tem que estar, põe o nosso ego debaixo. A merecida festa dos adeptos, a nossa seleção, começou no aeroporto da praia, com muitos aplausos e uma caravana combatucada a acompanhar o autocarro do combinado nacional. A festa seguiu um longo percurso até ao largo do estádio da Várzea, onde reservava-se um momento crucial de homenagem aos bravos tubarões azuis. A festa seguiu um momento que não tem que estar, põe o nosso ego debaixo.